Ele atirou a flecha com seu botoque atirou Ele é caboclo, é camada, na cachoeira passou Beber seus filhos na terra, trazendo bem o amor Ele é caboclo, é camada, na cachoeira passou Beber seus filhos na terra, trazendo bem o amor Ele atirou a flecha com seu botoque atirou Ele atirou a flecha com seu botoque atirou Pra combater a mandinga correu a gira-girou Os palis de todo mundo para o espaço levou Pra combater a mandinga correu a gira-girou Os palis de todo mundo para o espaço levou Ele atirou a flecha com seu botoque atirou 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.